No início da tarde desta quinta-feira, o condutor dessa via de estrada saiu da pista e bateu contra uma árvore às margens da rodovia PR-493 entre Pato Branco e Itapejara do Oeste. De acordo com relatos, o motorista foi realizar uma manobra de ultrapassagem quando, no mesmo momento, outro veículo que seguia à sua frente tomou a mesma decisão. Neste momento, para evitar a colisão, o senhor de 63 anos jogou a estrada para fora da rodovia. O carro entrou primeiramente em uma lavoura e, em seguida, bateu com força em uma árvore. Os profissionais do SAMU foram acionados. A vítima sofreu ferimentos consideráveis. Ele foi encaminhado para atendimento médico na Policlínica de Pato Branco.